E tamo de volta com mais Napoleon! Sim, senhor! Cara, eu tô pensando, talvez eu tenha que recrutar umas unidades novas aqui. Deixa eu ver, eu tenho dois cavalinhos aqui. Deixa eu ver, talvez eu precise recrutar mais uma infantaria? Mais um Fusilier of Line? Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui dois Russares, que são leves. Mas eu preciso de draguns, que são melhores. Porque senão eu vou apanhar pros meus inimigos. Eu preciso de draguns. Draguns são cavalários. Cavalarias muito poderosas que eu preciso ter. Aqui tem um soldado aqui. Um exército bem ignorante aqui, que eu acho que eu consigo destruir. E aqui tem um outro exército forte. Eu vou ter que me preparar pra destruir os inimigos aqui. Agora como? Deixa eu ver. Vamos entrar na cidade. Será que vale a pena vir pra cá? Vamos vir pra cá com esse exército aqui que tá escondido. Com esse general aqui. Eu tenho que guardar uma grana pra ter generais no próximo turno, né? Eu vou passar, que aí eu consigo juntar um personagem no outro, né? Não tem muito o que fazer por enquanto, não. Deixa eu ver aqui. Agentes. Tem como dar haraz aqui? Vamos ver. Vai lá, maluco. Ah lá, demos haraz esse exército aqui. Prejudicamos a movimentação dele. Deixa eu ver. Mais agentes. Esse aqui tá fazendo as coisas certas. Esse aqui é um provocador, né? Provocador vai pra Madrid. Eu tenho que mandar todos os meus provocadores pra região correta. Pra Madrid. Esse guerrilheiro aqui. Deixa eu ver. Dá pra assassinar? Ah, não tem general, não. Eu vou manter. Eu vou manter esse cara aqui. Deixa eu ver. Assassinar. 38%. Será que dá? Assassinato bem sucedido. Beleza. Limpamos essa cidade aqui. Limpamos essa cidade aqui de inimigos. Caramba, tá dando certo, cara. É o jogo, galera. Quando a gente fecha o jogo, dá certo. Vamos mandar um provocador nosso pra cá, pra cidade de Zaragoza. Vamos lá. Vamos lá, vamos visitar. Eu vou ter que mexer os agentes aqui. Padre. Eu preciso de um provocador. Os padres tá tranquilo. Fica no lugar certo. Vamos vir pra essa cidade aqui. Pra Porto Norte. Tem um exército francês subindo aqui, ó. Esse exército aqui vai liberar essa cidade aqui. A gente vai perder. Ainda bem que a gente já... Já recrutou o navio aqui. Né? E já ganhou o que a gente precisava já... Da rota comercial. Vamos passar. Não tem mais o que fazer. Não tem mais exército pra mexer aqui. Vamos lá. Os britânicos têm que ajudar a gente. Caramba. Eu acho que eu vou render a cidade aqui. Aceita a rendição. É de vocês. Perdemos a região da Galícia. Recrutamos um agente. Que é um guerrilheiro. Vamos vir aqui. Provocador nosso vem pra cá. Ah. 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 Esses caras não atacam, não? Acho que eu vou tomar essa cidade aqui. Não dá nem pra tomar a cidade, mano. Sacanagem, né? A gente não tem dinheiro, impressão minha. Vamos vir pra cá. A gente não tem grana, cara. Aparentemente. Ah. Agente detectado. Ué. Esse aqui não é nosso, não. Esse aqui é dos outros. Ih. Portugal liberou uma cidade aqui. Caramba. Portugal tá... Tá indo bem. Ah. Deixa eu vir aqui na... Eu recrutei uma frota. Ah, eu recrutei um navio mercante. Interessante. Vamos voltar pra cá com esses caras aqui. Ah lá. Agora eu tô ganhando mais dinheiro da rota comercial aqui. Eu tenho que consertar os navios que estão quebrados. Provavelmente vai custar caríssimo consertar esses navios. Já tô até vendo isso. Aqui eu não vou poder vir pra cá. Não tem grana pra absolutamente nada, por enquanto. Isso é engraçado, né? Falta de dinheiro. Ahn... E esse cara aqui? Esse cara aqui tá fazendo o que no meu território? Será que o meu dragun mata esse cara aqui? Meu dragun não mata esse canhão aqui? Caramba. Eu vou ter que lutar, galera. Ahn... Vamos lá. Sacanagem, hein? Ah, os draguns aqui... Eles têm arma também. Eles podem desmontar. Como que a gente vai fazer essa batalha aqui, hein? Ahn... Vamos vir por aqui. Acho que é a melhor forma que a gente tem de vir pra cá. A formação de diamante... Ahn... Permite que eu charge em direções diferentes. De maneira muito mais fácil, né? Cara, por que que... Por que que o jogo não entende que a gente vai ganhar isso aqui? Vamos vir pra cá. Já dá a volta pra cá. Pronto. Olha isso. Os canhões não conseguem acertar a gente. O jogo não reconhece que a gente utiliza a IA da maneira correta, né? Aí eles partem do princípio que a gente vai lutar errado. Sendo que eu tenho meus popotós aqui. Ó. Acabou aqui. Matamos geral aqui. Acabou. Um charge de dragões. Acabou com geral aqui. Aê. Morreu. Esse cara aqui é forte, mas ele não tem general. Vamos juntar um exército no outro ou não? Os guerrilheiros eu não vou juntar. Guerrilheiro vem pra cá. Los guerrilheiros. Ah, esses guerrilheiros aqui... Vem pra cá. Pronto. Esse exército aqui de guerrilheiros vai andar sozinho. Vai andar solo. Esse exército aqui vai se juntar. E vai fazer um exército só. Aí sim, perfeito. Esse exército aqui é o exército mais forte que eu tenho. Não sei se eu venço esse cara aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é até melhor eu recuar um pouco aqui. Pra eu poder me curar. Vamos ver aqui. Vamos entrar aqui no centro industrial pra gente curar. Esse cara aqui que é guerrilheiro, eu vou... Deixa eu ver. Esse maluco aqui, esse maluco aqui... Talvez seja bom eu dar uma olhada em outro lugar. Beleza, consegui mudar a harasa aqui. E acho que isso prejudica as ordens do exército inimigo no próximo turno, né? Vamos colocar um padre no nosso exército aqui. Propagando a palavra do senhor. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah... Ah, persuasão política. Acho que é melhor... É melhor colocar ele na cidade, né? Vou colocar aqui. Ah... O pensamento anti-francês tá igual o pensamento pró-francês. Tem... Eu isentei de taxas. Eu sou um idiota, né? Pera aí. Não. Não pode isentar de taxas. Eu tinha me esquecido. Deixa eu ver. Eu vou ganhar 400 daqui. 300, 400, 400. Eu tinha isentado de taxa aquela região ali. Eu não me lembrava disso. Eu não me lembrava que eu tinha isentado esses merda de taxa, não. Vamos ter que esperar agora pra atacar essa cidade aqui e derrotar esses caras aqui. Tá complicado porque os inimigos têm exércitos muito perto um do outro. Aí não fica fácil te derrotar. Eu preciso de um general novo também. Eu não posso lutar agora. Vamos passar. Eu não posso cair na porrada agora sem ter um general novo. Sem general vai ser difícil. Portugal tá se movendo. Ó, desceu mais um exército gigantesco da França ali. Cara, eu não tô entendendo. De onde sai tanto exército francês? Eu vou ter que começar a me separar e tomar as cidades dos franceses pra eu conseguir recuperar. Ganhar uma grana. Ó, subiu ali. Beleza. Se ele subir, eu vou tomar a cidade do lado. Agente detectado. Tem um agente inimigo aqui, ó. Beleza. Construímos o prédio aqui que dá recuperação, que dá replenish. Vamos vir aqui. Aqui a gente curou um pouco. Cadê nossos agentes aqui? Aqui tem um padre. Eu preciso de um guerrilheiro. Será que tem como assassinar esse cara aqui? Droga, detectaram nós. Foda, cara. Vamos pegar esse dragão aqui. Vamos mandar aqui pra cima. Esse maluco aqui agora... Vamos ficar longe desse cara aqui. Será que eu tenho como lutar com esse maluco aqui? Vamos tentar juntar um exército no outro aqui. Se eu não expulsar... Ah, não dá. Não tem como. Agora fodeu, mano. Sacanagem, né? Volta cá pra dentro, então. Complicado, né? Deixa eu ver... Você, você... Entra aqui na cidade. O cara não... O cara não chega aqui e o general que tá aqui, ele não anda a ponto de chegar no lugar ali. Vamos ver aqui se dá pra colocar um general aqui ou se é muito arriscado. Talvez seja muito arriscado escolher um general. Talvez seja melhor conseguir uma grana, porque... Se eu escolher um general aqui... Eu tô pensando. Se eu escolher um general, esse assassino vai matar ele. Cadê meu provocador? Esse provocador aqui tem que descer e matar esse cara aqui. Nunca pensei que eu fosse ter que trazer o cara daqui de cima, mas tudo bem. Vamos tomar essa cidade aqui. Mantenha aqui o cerco. Cadê você? Pronto. Olha, eu vou tomar a cidade fácil. Pra gente não perder vida. Eu não queria auto-resolver, não. É melhor eu lutar pra gente não perder vida. Vamos lá. E vamos lá. Eu vou armar os caminhões bem... Os caminhões foi ótimo, né? Eu vou armar os canhões bem aqui na frente... Pra gente encher os caras de tiro daqui e fazer eles virem pra cima. Vamos lá. Cavalo, lembra cá. Cavalo, lembra cá. Cavalo, lembra cá. Tem você pra cá. Tem você pra cá. Os canhões vão acertar os caras. Fácil, fácil. Vão vim pra cá. Devagar aqui. Tá pegando aqui os tiros. Vlau, 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 vlau. Vão mirar nas milícias aqui. Ó, isso aqui. O general tentou vir pra cá, tomou tiro dos... Dos chassés ali. Se fudeu. Esse general já era aqui. Ainda bem que eu fiz a coisa certa, que é deixar os caras aqui. Vai morrer todo mundo aqui. Vai morrer todo mundo aqui. Vamos charjar aqui. Beleza. O general inimigo tá morto. Acabou aqui. Vamos mirar lá em cima. Acabou aqui. Vamos correr pra cá pros caras tomarem tiro. Atira, 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 atira. Boa, atira nessa cavalaria aqui. Nesses russaros aqui. Perfeita essa batalha aqui. Canhão no meio. Não precisa nem se preocupar. Só tá voando bola aqui. Olha aqui, mano. Cheio de estaca aqui. Caralho, destruiu aqui o tiro. Os caras tão voltando, né? Os caras tão voltando, olha isso. Interessante. Interessante. Ataca aqui. Atira aqui. Já morreu tudo aqui. Charge aqui também. Beleza, acabou. Batalha nossa. Não perdemos nada praticamente. Vai tomar tiro. Vai tomar tiro. Pronto, acabou. 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 Aê, vitória. Cidade é nossa. Eu vou continuar ruxando pra essa direção aqui. Vamos ocupar pacificamente. Eu vou ruxar pra direção contrária dos meus inimigos. Fazendo isso, eu vou atrair o exército daqui, daqui, daqui pra cá. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Isso aqui é um provocador? É um provocador. Vamos ver se dá pra duelar com o cara aqui, ó. 50% de chance de matar esse cara aqui. Deixa eu ver. Esses caras são o quê? São cientistas? Não dá pra ver o que eles são. Vamos ver se dá pra duelar. Vamos lá. 50%. Será que eu vou perder? Eu sempre deixo a cinemática. Malu? Tá uma luta boa. Ah, correu. Alguém morreu. Obviamente. Eu perdi? Ou eu ganhei? Eu perdi o duelo. Beleza. Tudo bem. Eu perdi o duelo. Caramba. Eu ganhei um trait. Agressor. Agressive attacker. Essa região aqui, eu acho que eu vou tirar as taxas daqui. Ou eu deixo? Eu vou deixar, porque... Eu não tenho problema por enquanto. Não vai revoltar. Cara, custa muito caro consertar essa cidade aqui. Tô vendo aqui. Dá pra atacar aqui? Nossa. Ah, tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo. Olha isso, galera. Esse jogo é sacana demais, não. Esse jogo é muito sacana, velho. Ah, jogo safado. Jogo sacana. Bom, vamos passar... E esperar. Preciso da ajuda dos britânicos, que nunca ajudam. Vamos ver se a França vai ter a ousadia de atacar ou ela vai embora. Ah, a França tá subindo, ó. Com os exércitos. Eu tenho que aproveitar a oportunidade e tomar os territórios enfraquecidos da França. Ó, os caras tão todos se dividindo. Aparentemente, eu vou ter mais chances agora. Tá todo mundo indo pra um lado. Subiu o outro. Ok, correu um. Os caras tão correndo de mim. Ó, ó, ó. Eu vou recuar. Quer dizer, eu declinei o ataque porque eu não preciso atacar esse cara. Tá bom. Agente detectado aqui. Tentar matar esse maluco aqui, vamos ver. Detectou. Rebelião. Aí é foda, né? Teve rebelião do outro lado ali. Vamos ter que matar esse cara aqui. Vai dar uma bela batalha, vamos ver. Não tem dinheiro pra um general novo. Como sempre. Caramba, isso é engraçado porque... Isso é engraçado, né? Porque... Olha isso. Tem um monte de fuzileiro do outro lado. Do meu lado tem bastante gente. Vamos utilizar os guerrilheiros pra destruir os canhões deles e as cavalarias e atacar com o nosso exército principal sem medo. Vamos salvar. No fear. Sem medo. Se eu ganhar, eu acabo com eles. E vamos lá. Vai ter que ser assim. Vamos lá, vamos vir pra cá. Rápido. Rápido pra cá. Enquanto... Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Vim pra cá com esses caras aqui pra pegar... Umas paradas interessantes aqui. Eu vou colocar... Eu vou colocar aqui umas estacas pra poder pegar os inimigos, né? Mira aqui. Mira aqui. Olha isso aqui. Loucura dos malucos virem assim desse jeito, né? Que general? Ah, esse cara é o general. Vamos colocar todo mundo pra vir rápido aqui. Beleza, aqui a gente matou o Chessé dos inimigos. Vem pra cá, reto. Coloca o estaca de madeira aqui. Nossa senhora. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá com os lanceiros aqui. Os lanceiros tem bastante dano aqui. Aqui a gente botou os caras pra correr aqui. Vamos engregar. Vamos lá. Vem pra cá, pra esse lado. Bota o tiro mais foda aqui. O tirão de 12 do canhão. Boa, tamo ganhando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Os caras meio que estão... Olha isso aqui, cara. Só tirão de 12. Boa. Botou pra correr aqui. Bum, 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 bum. Cara, eu adoro as batalhas desse jogo. Vamos lá. Vamos pra cá. Tiroteio frenético aqui. Bolado. Neurótico. Frenético. Nossa, que música velha. Mata todo mundo aqui. Esses caras aqui vão fugir logo, logo. Não tem o que fazer aqui. Tem que atirar aqui. Ih, tá pegando no chão. Agora tá pegando aqui. Boa, tá pegando aí. Aqui a gente tá ganhando. Vamos vim pra cá. Tá indo. Os tiros tão indo, cara. Meu amigo. Os tiros de canhão tão pegando bonito aqui, nessa região aqui. Vamos atacar todo mundo aqui. Os canhões tão meio que tentando Atirar aqui. Vamos lá. A gente ganhou os caras sem precisar de todo o exército. Ganhamos do inimigo sem precisar de todo mundo. Mata aqui. Cavalaria salvou a gente aqui. Posicionamento de canhão. Cavalaria, tudo junto, salvou a gente. Vamos lá. Aê. Matamos todos os chéssé. GG, galera. Vitória. Heróica. Hemos triunfado. Ahn, eu perdi alguma coisa? Mesmo que eu tenha perdido, não tem problema. Adelante. Por la corona y la nación. Señor. Quilem-los. Adelante. Gloriosa victoria. Por la corona y la nación. Preparados. GG, maluco. Pela coroa y la nación. Perfeito. Perfeito. Y ordena, su majestad. Perfect. Sí, señor. Ahn, vamos ver aqui. Entra aqui. Contados. Adelante. Entra aqui. Pronto. Agora a gente pode se curar. Agora sim. E esses caçadores nem foram utilizados porque eles não estavam perto. Bom, aqui a gente ganhou. Bonito. Aqui teve uma revolta. Mas os franceses é quem são os inimigos, né? E ordena, su majestad. Vamos quebrar na porrada aqui. Caramba, só tem cavalinho. Olha isso. They have only Pocotó. Vambora. Aê, vamos lá. Vamos devagar aqui. Ah, meu Deus do céu. Soltou a porrada. Que merda aqui. Vamos lá. Fica aqui atrás. Esmerda aqui sem querer com a infantaria aqui. Guardia. Vamos vir com o geral aqui. Muito rápido. Faz a formação. Não sei se dá pra acertar todo mundo com os canhões aqui. Vamos ver. Que nem acerta. Vou mirar aqui. Vamos ver se eles acertam aqui. Mirar bem lá no meio dos caras. Esse acerta. Beleza. Aqui tem... Tem umas cavalarias crota aqui, né? Vai de formação de quadrado aqui. E você pra cá Mira aqui com o Grape Shot Pronto, tá matando os canhões agora Nosso general tá levando uns tiros Pufa aqui Toda vez que tiver cavalo a gente tem que usar a formação de quadrado É a única maneira de matar a cavalaria Deu certo Conseguimos fechar geral aqui Perfeito, cara É raro as vezes que dá pra fazer uma formação tão Tão certinha assim As vezes só dá errado A formação de quadrado Salvou a gente pra caramba na campanha do Egito, né Quem assistiu a campanha do Egito tá ligado Aê, conseguimos Perfeito Aê Heroica Ganhamos um traço corajoso Olha Vai embora, né, cara Não vou conseguir conversar Consertar as coisas aqui Vai ser difícil Vamos matar aqui geral aqui Matar o pessoal da revol... Ó, correu Aham Cobarde 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 É um covarde Um covarde Ah, deixa eu ver Vamos vir pra cá Pra essa direção Olha Será que um fuzileiro não seria... Não, melhor deixar todos os fuzileiros aqui Eu pensei em botar um fuzileiro no exército dos outros ali Mas não precisa não Vamos vir aqui Agora tem mais um dragão aqui Talvez seja bom colocar cavalaria no exército dos outros Eu perdi meu dragão Rapaz, eu perdi meu dragão Caramba, eu perdi meu dragão naquela batalha Aí é sacanagem Não vou recrutar outro, não Não vou recrutar outro, não Muito caro Ah, tem um maluco vindo aqui, ó Com dois Chessers aqui Talvez eu consiga defender o território sem a necessidade de recrutar mais guerrilheiros aqui Guerrilheiros Tiradores guerrilheiros Talvez valha a pena recrutar mais um Vamos ver Eu preciso de dinheiro pra um general Vamos passar Ah, peraí Nossos barcos, cara Nossos barquites Marinha Conserta tudo Vai custar 500 É melhor consertar os navios pra ganhar dinheiro Do que ficar sem os navios O cara tomou a cidade Caramba Olha isso aqui O cara Primeiro o cara correu de mim Quando eu fui atacar ele Aí ele Tomou a cidade no outro turno Cara, não quero essa cidade mais não Que se foda Mata aqui Deu uma bugada no áudio Volta pra cá Liberaram mais uma cidade aqui É uma impressão minha Ué Não entendi Ah, isso aqui agora conta como uma... Beleza Tá Cara, que estranho, galera O cara... Isso não é normal, cara Isso não é normal O cara foi lá Atacou a cidade Tomou ela Um turno depois que eu tinha feito ele recuar Isso é esquisito pra caramba Deixa eu ver o que eu faço aqui O que eu vou é mandar esses caras aqui Esses guerrilheiros Ahm... Pra sabotar umas regiões aqui Vamos mandar eles pra cá, vai Pra Cuenca Pra ajudar aqui nessa região aqui Vamos fazer um... Não, peraí Precisa de um general aqui, né? Ahm... Vamos pegar... Líder confiante Tem uns caras bons aqui Vamos pegar o baratinho aqui Pronto O Brave... Brave Soldier aqui O Dragun vai fazer pouca diferença aqui Mas eu vou querer ter um Dragun aqui Pronto Esse provocador aqui vai ajudar A... A incitar revoltas aqui Antifrancesas Não tem mais o que fazer Aqui eu não vou conseguir tomar Cara, essa cidade ela é intomável, né? Do ponto de vista de capturar Eu vou ter que tomar e ficar em cima da cidade Captura a cidade E fica em cima da cidade Acho que é o único jeito Porque se eu sair Logo em seguida vai ter uma revolta E logo em seguida Os caras vão... Olha isso aqui, canhão Vou ter que matar Logo em seguida vai ter uma revolta E logo em seguida eu não vou conseguir Manter a cidade, né? Então eu tenho que na hora Na hora ficar com a cidade Deixa eu ver Brigg, Snoop Não Esses navios já estão prontos? Já estão curados Navio mercante Vamos ver o dinheiro que a gente está ganhando 352, vamos ver Ó, 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 ó Ah, caralho, é... O cara não entrou Não é sacanagem Um Brigg Um Snoop Pronto Eu acho que já podemos pegar os navios aqui E olhar a outra região aqui, né? Portugal tem a rota comercial daqui Eu vou começar a usar os navios aqui Pra sabotar o inimigo Hum, eu acho que eu vou só passar Agora que eu tenho meu general aqui Frota A frota naval tá tranquila aqui Guerrilheiro Padre Padre Guerrilheiro Provocador Ah, tem que chegar aqui, né? Eu tinha perdido um duelo Vamos ver Duelo 50% Vou pular Perdi a outra Perdi o outro duelo Eu sou um imbecil Vou passar Ah, tá faltando um turno pra melhorar isso aqui Upkeep de guerrilha É menos dinheiro Vambora Ok Tecnologia avançada Ganhamos até um dinheirinho Fundo militar Em reconhecimento da nossa luta contra os invasores A gente ganhou dinheiro Vamos melhorar aqui Ou a gente faz um novo exército Eu acho que uma corte de justiça seria melhor aqui Deixa eu ver Uma fábrica Olha Fábrica Eu definitivamente preciso de um lugar Deixa eu ver aqui um negócio A partir de agora pra ter as paradas Eu pedi corte de apelações e academia militar É a única maneira Eu só vou conseguir ter unidade boa Se eu tiver isso aqui Agora O cara vai descer aqui ou não? Acho que ele não vai Será que vale a pena retomar essa cidade aqui? Talvez valha a pena Vamos lá Dois dragunza Aí é foda E um canhão E um ralvitz Olha cara Talvez valha a pena tomar essa cidade Não é? Vamos continuar o cerco aqui Eu preciso fazer coisas aqui Que ajudem a recuperar as cidades aqui Infraestrutura Deixa eu ver As estradas aqui Não Metálica Não Opa Dá pra melhorar aqui né Corte de apelações Pronto Vamos ter que fazer isso aqui Porque a gente precisa de dinheiro Taxas e dinheiro No final das contas É o objetivo primário aqui Esse exército aqui O cara ao invés de ir embora Parou aqui Nessa região aqui Vamos lá Será que vale a pena matar esses malucos aqui? São fracos né Um, dois, três, quatro Fuzileiro O resto é cavalo Vale a pena Sim senhor Ae Vamos lá Já começa colocando Umas estacas de madeira aqui Sim senhor Na frente dos canhões Primeiro coloca as estacas de madeira É claro Olha isso aqui Já colocou as estacas Então vem pra cá Corre pra cá Enquanto isso os canhões armam aqui Tomara que não dê merda Foda isso aqui ó Eu tenho que ficar parado até Até o poder lutar Vamos lá Esses caras aqui Acho que eu não vou mexer não Vamos vir aqui Os canhões já estão atirando né Putz olha a mira dos canhões Complicado né Tá numa posição ruim os canhões aqui Vamos ver se dá Vamos ver se dá Parece que dá pra acertar o general deles aqui Olha Morreu Morreu General dos caras já era aqui Nessa brincadeira aqui Vamos se aproximar com os caras aqui De qualquer maneira eu vou ter que lutar Eu não vou ter escolha aqui Eu não vou ter escolha aqui Eu vou ter que me aproximar Essa bala de canhão aqui Tá foda cara O canhão ficou bem na frente ali De onde eu preciso atirar O canhão ficou tipo bem na frente Vamos ver Droga não tá pegando Pera aí Olha essa merda O cara me acertou aqui Vamos vir pra cá com a cavalaria aqui Que a gente vai matar geral aqui Atira Pronto aqui já era Aqui matamos esse chefe E canhão tá atirando a gente Não Não Porra Eu esqueci os caras aqui Ah Animal Burro do caralho Eu esqueci os caras aqui Por um segundinho Por um segundinho Por um segundinho Por um segundinho Que eu esqueci a cavalaria Eu tomei tiro Vamos vir pra cá Melhor recuar aqui Vamos vir pra cá Eu acho que agora dá pra vir pra cá Ah você tá espalhaçada comigo né O cara deu um charge aqui Já acaba com esse cara aqui Vim pra cá Vim pra cá pra cima Mais pra cá Vamos vir aqui com os canhões Já mira aqui no meio Glorious victory Sir Is soon to be yours Escarabufadores Estado maior Senhor Vim pra cá 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 Vamos ver aqui agora Olha o estrago que vai fazer aqui Já era Morreu todo mundo aqui Todo mundo tentou chargear aqui Já era Vamos chargear aqui com os cavalos Deu certo aqui Conseguimos aqui Eles tiveram que vir pra cima Por causa dos canons E falharam E falharam Acabou aqui Acabou aqui Acabou Conseguimos Aê Vitória heróica Não há exército que pare A fúria da Espanha Olha Eu pra não perder mais vida Dá pra matar aqui? Acho que eu consigo matar aqui Vamos lutar aqui Com esses caras aqui Vamos lá E pra não perder mais vida Eu vou voltar com o exército principal Vamos devagar aqui Vamos vim pra cá Vamos vim rápido com os chassés E devagar com os caras ali O dragão é general, né? Vamos ir rápido com eles A formação de diamante Ela torna mais fácil virar Mas diminui a velocidade geral da unidade Eu não curto usar muito Agora eu me lembrei Por que eu não curtia Usar a formação de wet Porque demora Ela demora a correr Mas ela Vira mais rápido De um lado pro outro Digamos assim Pra cá Rapidinho Já mira aqui Tá no alcance Boa Ok Mirou Certinho Mira aqui Vamos vim aqui com os dragões Aqui Esse vai ser um charge Que vai acabar com os malucos Recarregue Vamos ver o dano Que vai dar esse charge aqui Nossa Acabamos com os caras aqui Acabou aqui Matamos geral já Ó o dano dos dragões Comparado com os demais GG Os dragões sozinhos A gente perdeu um general Que é aquele falso general, né? Que é o generalzinho do batalhão só Mas a gente destruiu os caras Acabou Só sobrou um dragão Solou três unidades Com a vida baixa Ainda upou de nível Beleza Matou Bom Vem pra cá Pronto Fica na beirada aqui Na beirada aqui Pra você Encher a sua vida Meu nobre E cara Vamos ver o seguinte Vocês vêm pra cá Vem pra cá Porque a gente vai precisar Manter Essa cidade aqui Depois que eu tomar Ela A força aqui Bom Eu vou encerrar Por aqui No próximo episódio De Napolion A gente vai tá tomando Madri Não vou deixar Madri esperando Tem pouquíssimas Unidades aqui Madri Vai ser fácil De tomar Eu tenho o objetivo De tomar Madri Que é isso aqui Eu preciso Completar o objetivo Eu não tenho Midi Pirenes Acho que depois que eu tomar Madri Eu vou fazer isso aqui Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá E pra cá Que aí eu tomo Midi Pirenes Mais fácil E eu defendo Aqui embaixo O máximo de tempo Que eu conseguir Ao invés de ruxar Aí sim Estamos recuperando Aqui Fui